Mais de 500 mil aparelhos foram registrados no celular seguro, aplicativo lançado pelo governo na semana passada para inibir roubos. A ferramenta já bloqueou mais de 4.300 aparelhos denunciados. Agora, além de bloquear a linha e impedir o acesso a aplicativos e contas, o Ministério da Justiça quer inutilizar o chip do celular roubado para impedir que ladrões recuperem senhas. Hintia teve o celular roubado há uns dois anos e junto com o prejuízo financeiro pela perda do aparelho, veio a dor de cabeça de recuperar as informações pessoais. Eu tive um prejuízo do patrimonial e aborrecimento com fotos, com documentos que tinham lá dentro que eu não gostaria de ter perdido. Consegui recuperar de alguma forma, mas isso levou um tempo. Já a Geiciane conseguiu esconder o celular durante um assalto, mas a amiga não teve a mesma sorte. No nosso celular hoje tem tudo, banco, carteira, editor, coisa de escolar, é como se fosse uma prioridade nossa, entendeu? Se a gente for roubada hoje, nossa vida foi com o celular, a parte da nossa vida. Para dificultar o acesso de criminosos aos aparelhos e a dados pessoais e bancários, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou no dia 19 de dezembro o aplicativo Celular Seguro. A ferramenta permite que em poucos cliques o usuário consiga bloquear o aparelho em caso de perda, roubo ou furto. Como na maioria das vezes, o titular fica sem o aparelho, dificultando a denúncia, é possível cadastrar pessoas de confiança para que façam o bloqueio usando o próprio celular em nome do dono da conta. A ferramenta não substitui o boletim de ocorrência nas delegacias e o alerta não aciona imediatamente todos os bancos. Até amanhã desta sexta-feira, mais de 900 mil usuários e 600 mil telefones já tinham sido cadastrados na plataforma. O registro de pessoas de confiança passa de 600 mil. Até agora, foram feitos 5.600 alertas de bloqueio. Nas próximas semanas, o governo vai assinar novos acordos para que outros serviços também sejam interrompidos de forma automática. E até fevereiro, além de bloquear o celular, as operadoras vão efetuar o corte da linha telefônica. Certamente é algo que vai minimizar os prejuízos que as pessoas vão ter com a perda do celular.